Olá turminha do primeiro ano, estamos aqui mais uma vez agora com literatura, iniciando aqui mais uma aula aí com vocês sobre o humanismo. Professor, nós já vimos isso aí na aula passada, nós já assistimos ao seu vídeo, entenda bem. Na aula passada eu abordei de forma geral, tá certo? Essa escola falando de quê? Falando das características, do contexto histórico, dos autores e das obras. No entanto, como eu falei de forma geral, não deu para fixar qual era o principal objetivo dessa escola, quais eram as suas principais obras, o que influenciou os autores a mostrarem, a descreverem, a explorarem, tá certo? As temáticas do humanismo, o que fez com que esses autores se preocupassem, o que fez, tá certo? Então a gente vai ver hoje aqui, e sem falar no seu principal nome do humanismo, sem sombra de dúvidas, é o nosso Gil Vicente. Então na aula anterior eu falei de uma forma geral, por exemplo, as características, autores, obras e contexto histórico. No entanto, hoje eu vou fixar a aula, tá certo? Nessa parte 2, em continuação ainda do capítulo 6, só que parte 2, eu vou abordar um pouquinho as suas obras, tá certo? Que foram 100% importantes para o contexto da época e também até no contexto atual, tá certo, gente? Porque a crítica, tá certo? A crítica, o teatro era usado como crítica nessa época, nessa e ainda hoje, tá certo? Não só como forma de entreter, mas também de criticar, de mostrar a realidade, mostrar os defeitos humanos. E como o homem era o centro do universo na época, aí sim é que ele vai mostrar todas as fraquezas humanas, tá certo? Todas as virtudes, mas também todos os defeitos, tá certo? Ok? Então, você vai ter o livre-arbítrio, você vai ter, enfim, a liberdade de expressão, você vai ser livre para fazer o que quiser, mas você vai responder por alguma falha que você chegar a cometer, tá certo? Então com isso a gente inicia hoje a obra principal, sem sombra de dúvidas, né? Foi a que mais caiu, enfim, nos últimos anos aí nos concursos, nos vestibulares, que foi o alto da barca do inferno, inclusive, né? Essa peça, né? Muitas pessoas, inclusive até na faculdade, encenam isso, tá certo? Por quê? Porque mostra, gente, a classe mais sofrida da sociedade, que é o pobre, tá certo? É a classe mais baixa, então o Gil Vicente vai se preocupar, tá certo? Em mostrar isso para a gente, suas obras, ok? Então com isso a gente inicia. Mas antes eu quero que você venha aqui no Start, deixa eu só subir aqui, tá bom? Vem aqui no Start comigo e observe esse quadrinho aqui, tá certo? Que foi feito com a obra aí, né? Da Caterine Denel, eu acho que é assim, né? Para fazer a cafetinha em HQ. Aí diz assim, ó. Leia o texto a seguir, que discorre sobre uma adaptação da peça Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente para outro gênero textual, ou seja, a HQ, tá certo? Então essa obra aqui, ela foi adaptada, certo? Na Q, professor? Com influência, tá certo? Aí se inspirando nessa obra aí, né? O Alto da Barca do Inferno, tá bom? Que a gente vai ver um pouquinho nesse texto. No entanto, para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler. Você que está acompanhando aí no seu livro, você pode ler todinho, tá certo? Vai falar aqui quantos autores, o que essa obra representa, qual a crítica contida, né? Os personagens, você já vê aí, ó, pessoal. Que ao contrário lá do trovadorismo, que tinha a imagem do quê? A imagem lá da elite, a imagem lá de Deus como centro do universo, tá certo? Não tinha um homem, ok? Aqui você já vê o quê? Você já vê o homem, o homem em sua essência. O homem que eu digo, pessoal, não é sexo masculino, não, tá bom? O homem, espécie, em sentido de espécie, humano, ok? Então você vê aí, ó, as figuras feias, né? Você vê aí as cafetinas aí, né? As prostitutas nessa imagem, e que jamais lá no trovadorismo você iria se deparar com uma imagem dessa. Tá certo? Porque aqui ele vai mostrar, de fato, a condição humana. Aqui o ser humano se submetia, tá certo? Então tá aí, ó. Você vê que é uma adaptação à obra, o Alto da Bata do Inferno, que a gente vai ver logo a seguir, né? Os principais personagens, né? As suas principais características. Então tá aí, ó, pessoal. Olha que imagem grotesca. Olha que coisa feia. Que coisa feia. Deixa eu ver, inclusive, aqui. Só subir aqui no capítulo pra ver. Ah, não. Nesse... Não veio esse... Ah, veio. Tá aqui, ó. Você tá vendo onde eu estou aqui mexendo com o mouse? Olha essa imagem aqui, gente. Você vê que aqui tem a imagem do diabo, tá certo? E a outra aqui é a imagem do anjo e o homem no meio, tá certo? Um homem não sabendo aqui, né? Enfim, pensando. Esse é... Eu sigo esse, eu sigo esse, né? Então, sempre vai haver o conflito. Detalhe. No humanismo não significa necessariamente que o ser humano deixou de acreditar em Deus. Deixou de... Não, não é isso. Acontece que ele passa a ser o centro do mundo, ele passa a ter mais oportunidade, tá certo? Ele passa a ter mais importância, ok? Aqui ele vai expor seus desejos, né? Principalmente o desejo da carne, da ganância, da luxúria, da vaidade, tá bom? Enquanto lá no trovadorismo não, era o respeito, era a idolatria, era o ufanismo, tá bom? Aqui não, aqui o homem já fica naquele poder de escolha. Lá no trovadorismo você não tinha escolha, era só aquilo e pronto. Aqui não, você escolhe quem quer seguir. Agora o resultado é você que decide, tá bom? É você que tem que saber o fim dessa história. Então, o humanismo é pra isso. O humanismo é pra mostrar de fato o homem como centro do universo, o homem tendo o seu valor, tendo a sua liberdade de expressão, mas também ele vai pagar pelos erros que ele cometeu, tá bom? Beleza? E daqui nasce o exagero, né? Surge o exagero, surge a ganância, surge a miséria, surge a desigualdade, surge a corrupção, surge tudo, ok? Então tá aí a imagenzinha aqui, tá certo? Aqui, esse cãozinho aqui, ó, é como se fosse o humanismo, tá bom? E esse aqui, esse anjinho, seria como se fosse o trovadorismo. Por quê? Porque o trovadorismo é Deus como centro do universo, tá certo? No humanismo é o ser humano, é o homem como centro do universo, então tem sempre essa contradição. E detalhe, uma escola sempre, sempre é contrária à outra anterior, tá certo? Com raríssimas exceções, certo? Então você vê a imagem aí, ó, as prostitutas, tem aqui, né, o quem chama? Tem aqui o homem, né, o diabo aqui, parecendo um diabo, é, fake só. Aí você vê aí, né, a conversa e tal, até a conversa, gente, é diferente. É aquela conversa mesmo, aquela conversa cheia de, 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 é, como é, cheio de erotismo, tá certo? Não é aquela conversa de, ah, de pedir perdão, de ajudar, de, não, é aquela conversa mesmo do desejo da carne, beleza? Então você pode ver aí, leia com bastante carinho, tá certo? Em sua casa aí, ok? Show de bola aí, aí aqui tá indo, ó, continuação, tá bom? O alto da barca do inferno. Lembrando que alto, pessoal, é, são peças, assim, religiosas, tá certo? Que retratam um pouquinho, né, fala mais sobre religião. Mas o que? A crítica, tá certo? A crítica é que prevalece nela, professor. Mas, é, religião vai falar só coisa boa. Não, vai mostrar a realidade. Você pode tirar até, pelo nosso, a nossa própria obra do Ariano Suasson aqui, né, inclusive nordestino, paraibano, mas alto declarado pernambucano, que criou a peça, né, o alto da compadecida. Pronto, ali é um exemplo magnífico, tá certo? De uma peça que a gente chama de alto. E o Gil Vicente também fez sua obra, tá certo? O alto da barca do inferno. Só que muitas personagens, principalmente personagens do baixo escalão, o pobre, tá certo? O pobre mesmo, ok? Então tá aí a peça do Gil Vicente, esse cara escancar, ele fala mesmo, uma realidade em que as pessoas, né, viviam, ok? Então você vai, está vendo aí. Aí, descendo aqui, temos a origem lá, né, do humanismo, que inclusive eu passei na aula, eu acho que eu mostrei para vocês, na aula passada, o humanismo teve seu início em 1414, ou seja, século XV, Idade Média ainda, tá certo? Salvo engano, é até a baixa Idade Média. Quando o rei Diniz, tá certo? O rei Dom Diniz nomeou Fernão Lopes guarda-mó, que significa guarda maior, tá certo? Da Torre do Tombo, com a chegada de Sade Miranda de Florença. Ocorre a transição dessa corrente artística-filosófica. Então não era só a arte, era também a filosofia, era o pensamento que estava na época. E não simplesmente uma imagem para mostrar uma crítica, não, era o pensamento da época também, que era diferente. Aí você vê aqui um quadro, inclusive, do Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano, aqui ele como centro, né, do universo. Então você vê aí, ó, tá certo? Que a gente vai ver muito lá no classicismo, que é a nossa próxima escola, ok? Então todo o contexto histórico aqui, pessoal, foi quadrado lá nas grandes navegações, tá certo? No desenvolvimento, por exemplo, no surgimento da imprensa, ou também o acesso ao conhecimento, que essa escola seja muito forte na época, e foi, tá certo? Que inclusive mudou, né? Essa escola mudou alguns pensamentos da época, ok? Aí aqui temos características, olha só. As obras e as características do nosso humanismo. Aqui, pessoal, no seu livro digital aí, você pode ver que você tem vários recursos, tá certo? Tem QR Code, tem Relendando, tem Cultura e Sociedade, tem Contexto Histórico, tem Start, tem, enfim, vários recursos digitais aí que auxiliam vocês aí a pesquisarem mais sobre, né, a escola literária, sobre determinada obra, sobre filmes, tá certo? Então você vai ver muito isso aí. Então Gil Vicente, eu vou falar agora especificamente do Gil Vicente e o Alto da Compadecida, quanto às suas características e obras, mas principalmente pautada aqui na principal obra, que foi o Alto da Compadecida, ok? Então Gil Vicente, o principal nome da literatura dessa época é Gil Vicente, com sua produção dramática, então ele bota muito drama, tá certo? Ou seja, a ação, né, pessoal, ele apresenta muita ação, né, do ser humano. Então o autor escreveu Altos e Faças, então tem, além desses Altos aí, tá certo? O Alto da Compadecida, o, perdão, o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca da Glória e o Alto do Purgatório, ainda tem a Faça também, Faça de Inês Pereira, a gente vai ver também, tá certo? Aqui, inclusive, gente, é muito top, eu sugiro que você leia, e pelo menos o resumo é muito top, muito top, você vai amar, tá certo? A faça do Gil Vicente, tá bom? Muito top mesmo, muito top, é uma história muito bacana. Aí assim, ó, suas peças não tinham preocupação em demonstrar tipos psicológicos, mas sim sociais. Então, gente, é os tipos sociais, pessoal, que tipos sociais são esses? Olha, é o padeiro, é o sapateiro, é o comerciante, aquele pessoal que vende fruta na rua, é o que mais? É a prostituta, é o desempregado, é, enfim, é a classe mais baixa da sociedade. Então, ele não se preocupa em apresentar o que eles pensam, mas sim o que eles fazem, o que eles passam no dia a dia, né? Então, tudo isso aí, o Gil Vicente não está preocupado com o psicológico, e sim com o sociológico, com o social, como essa classe, essas pessoas são vistas na sociedade. Inclusive, até hoje a gente tem preconceito, tá certo? Tem preconceito com a pessoa que mora na favela, tem preconceito com a pessoa que não tem emprego, tem preconceito com a pessoa que não tem estudo, tá certo? Não pode, pessoal, não pode, tá certo? Então, o Gil Vicente vai se preocupar muito e mostrar, escancarar. Poxa, o ser humano é isso, mas o ser humano também é nojento. O ser humano também é traiçoeiro, o ser humano é um animal, tá certo? Então, as nossas, né, as nossas, os nossos desesperos, né, as nossas ganâncias, enfim, tudo isso ele vai explorar muito através desses personagens. Então, ele não se preocupa em mostrar a elite lá, tá certo? Ele se preocupa em mostrar a classe social mais baixa, ok? Porque quando a gente fala aí explorador e explorado, a gente lembra só os ricos e os pobres. Não, o próprio pobre também pode, né, ser ignorante, pode também ser mesquinho, pode desvalorizar o outro, tá certo? Então, é isso que o Gil Vicente vai mostrar aqui, ó. Então, isso quer dizer que os seus personagens pensam, falam e agem de acordo com a classe social na qual se inserem, tá certo? Então, é isso que ele vai mostrar pra gente. E a obra vicentina, pessoal, ela caracteriza-se fundamentalmente pela crítica a esses tipos, ok? Outra coisa também que vale a pena ressaltar é a crítica social de Gil Vicente em suas peças, né, que são dirigidas a todas as classes, tá certo? Então, tem lá a pessoa, mas ele só fala do pobre. Não, tem fatores também, tem peças, tem situações. Ele vai falar da nobreza também, vai falar do clero, da própria igreja, pronto, a própria igreja. O cara vai, enfim, escancarar, sim, vai mostrar a verdade, vai criticar. Então, aqui, ninguém, ninguém passa, tá certo? Despercebido aqui dele, não. Ele critica todo mundo, do rico ao pobre. Mas, claro, o objeto dele é o pobre, que é a classe mais baixa, é a classe mais sofrida, beleza? Então, é isso aí que o Gil Vicente fala em suas obras. Então, seu legado para o teatro possui um caráter moralizante. Então, ele vai dar uma lição de moral. Ele vai chamar mesmo a atenção. Olha, você é assim, não faça isso, tá certo? Então, vai ser muito moralizante, né, a sua obra. Então, é importante salientar que, ao criticar a igreja, né, o clero, Gil Vicente não tinha como alvo a fé religiosa, pronto. Ele não criticava, gente, a fé. Ele não criticava Deus em si, tá certo? Ele criticava os homens que usavam da palavra de Deus para enganar as pessoas. Era isso que ele criticava. Ele não criticava a Deus diretamente. Ele criticava as pessoas que usavam da fé, que usavam da palavra, para poder enganar, para poder engabelar as outras pessoas. Entendeu? Então, era uma briga que percebeu que o ser humano, gente, ele... Por isso que o ser humano vai ser o centro aqui, ok? Vai mostrar as fraquezas mesmo. Então, não é a fé diretamente, mas sim a pessoa que usa da fé para fazer aí as suas... Para cometer vários erros, né? Beleza? Então, tá aí, ó. Ele não tinha como alvo a fé religiosa, na qual acreditava verdadeiramente. E sim aqueles que fingiam tê-la, frequentando a igreja apenas por convenção social. A gente vê muito isso. Ele não tá criticando a tua fé. Ele não tá criticando Deus. Ele tá criticando as pessoas que usam, tá certo, de Deus, para fingir que é santinho que faz o bem. A gente vê muito isso no dia a dia, tá certo? Por exemplo, você tem um colega, ou até mesmo um vizinho, um tio, um pai, uma mãe, que vai todo domingo para a igreja. Mas quando chega em casa, parece que o café tá te atentando, né? Não, você não vê isso, né? Isso no dia a dia. Então, é isso que o Gil Vicente vai criticar, tá certo? É a atitude humana, é a ação, é a fala, ok? Então, por isso que ele usa muito esse tipo de personagem que a gente vai ler. Ok, gente? Beleza? Show de bola? Então, tá aí, ó. E os aspectos formais, qual a linguagem que ele usa? As peças de Gil, né? São escritas em redondilhas, sendo a maioria em redondilha maior, versos com sete sílabas poéticas. Além da métrica, o autor se utiliza da rima. Então, ele vai usar muito essa questão, né, gente? Da o aspecto formal, a obra, a escrita em si, ele vai usar em redondilhas, que eram, né? Um jeito aí, uma forma, inclusive arcaica já, né? Tá certo? De produzir textos, né? No caso aí, redondilha maior. Enquanto lá no próximo, no classicismo, a gente vai ver lá que são versos decassílabos que eles vão usar. Aqui ele usa mais a redondilha maior, tá certo? São aqueles versos com sete sílabas poéticas. Além da métrica, beleza? E os personagens, professor? Vejamos alguns. Personagens tipo que Gil Vicente constrói para criticar a sociedade portuguesa. Ok? Então, vamos ver aqui. Deixa eu só vir para o lado aqui. Pronto. Tá aqui. Então, tem aí na obra dele, ó. Alcoviteira, que é uma crítica, né? A imoralidade, a amoralidade. Então, tem aquela alcoviteira, né? Aquela, inclusive, tem muita gente hoje, né? Que fala, ah, alcoviteira, né? Aquela pessoa que é imoral, né? Gente, que fala muito imoralidade. Alcoviteira, tá certo? Então, tem aí a fofoqueira. Tem o Fidalgo, que é o crítico à hipocrisia. É o filho de algo, tá certo? O filho do mundo, aquele cara que é jogado. Então, a hipocrisia, a crítica, o escudeiro, que é crítica, né? Uma crítica, ele faz uma crítica com o personagem escudeiro. É o parasitismo social, a ociosidade. Ou seja, aquela pessoa que hoje, como gigolô, não trabalha, não quer trabalhar. Fica na ociosidade ali, ó. Só esperando comidinha na boca, só esperando que papai dê dinheirinho, que papai compre isso, que mamãe dê comida na boquinha. É isso que ele critica. Tá certo? E você vê ainda hoje, tem o Frade também, ó. Os religiosos, em geral, ele faz, nesse caso aqui, usa esse personagem, né? Como crítica ao parasitismo social, à ociosidade e à inveja. Então, você vê aí, os humanos, olha, tem aí, ó, os tipos de personagens utilizados em suas obras, podem ser, ó, humanos, tem aí, ó, o fidal, o juiz, o coviteiro, o frade, o escudeiro, o judeu. Os alegóricos, então ele usa personagens humanos, certo? Que são personagens reais mesmo, certo? Os alegóricos, tá certo? Que faz alegoria, faz referência, né? Uma mentira, verdade, os fantásticos, os deuses pagãos, eles usam demais aqueles personagens fantásticos pra, enfim, né, criticar também os teológicos, que é o diabo, os anjos. Então, ele usa todo esse tipo de personagem em sua obra. Por isso que vai ser uma obra muito rica, tá certo? Beleza? Show de bola! Então, isso aí, pessoal, é a nossa principal crítica, né? Tá certo? É o nosso principal foco na obra do Gil Vicente. E aí tem a faça de Inês Pereira, que eu falei pra vocês, que eu vou pedir pra que vocês leiam em casa. É muito top essa obra, cara. Muito, muito, muito massa. Mas só pra deixar no gostinho aí, eu vou ler esse pequeno trecho aqui pra vocês, tá certo? Tem aí, ó, essa peça centra-se em Inês Pereira. Uma moça jovem, simples, residente em uma vila, que sonha com o casamento para ascender socialmente. Até hoje, né? Tem pessoas aí, a menina guardando sua ingenuidade, né? Pra procurar o quê? Uma pessoa, um cavalheiro, né? Um príncipe, pronto. Mas quando vê, na verdade, não é isso, né, gente? Então, tem muito isso, né? Então, a Inês Pereira é uma jovem muito simples que, enfim, queria arrumar alguém rico pra ascender, ou seja, crescer socialmente, né? Ser respeitado. Aí tinha como pretendente Pedro Marques, um rico aldeão. Todavia, casa-se com o braz da mata, que aparentava ser o seu príncipe encantado. Esse poder, o violento e repressor. Aí você vê aí, tempos depois, seu marido vai à guerra e morre. Como não tinha mais opções e não queria ficar solteira, pois acabaria prendendo-se novamente à vida doméstica, tão odiada por ela, casa-se com Pedro Marques. Na última cena, Pedro Marques carrega Inês nas costas, levando-a, sem saber, ao ermitão, no antigo namorado dela. Aí começa, meu amigo, aí começa a coisa. Então, você vai ler aí, né, a obra é bem bacana, beleza? Então, com isso, a gente encerra hoje. O professor Fernão Lopes, Fernão Lopes também produziu obras importantes, né, principalmente as crônicas, né, as crônicas relacionadas aí, né, à nobreza, né, gente? Tá certo? Critica também, né, tem a sua parte da corte, né? Tá certo? Ele retrata o dia a dia na corte. Então, o Fernão Lopes vai ter muita importância aí também, tá bom? Então, ele é considerado o introdutor da escrita, da história em Portugal, por descrever com detalhes cenas e eventos com críticas à sociedade portuguesa. Então, você vê aí também, o Fernão Lopes também é outro crítico, tá certo? Seus principais crônicas centralizam-se nas ações da família real. Então, você vê aí, ó. Beleza? Enquanto lá, o Gil Vicente era o pobre, né, aqui é mais a família real, né? Tá certo? A elite. Além do dia a dia da corte, Fernão Lopes escreveu sobre as relações entre as outras classes sociais e o sentimento coletivo da nação. Então, é muito massa. É, a sua poesia palaciana, ok? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje, tá certo? Façam as atividades aí. E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Desde já, um grande abraço. Bons estudos aí, tá gente? Tchau.